A CIDADE NO BRASIL O que Jesus falou primeiro aí? Aquele que procura não ceste de procurar até quando encontrar. Aquele que procura não ceste de procurar até encontrar. O que que diz Jesus com isso? Não existir para ter perseverança para continuar. Primeiro, aquele que procura, vocês estão procurando? Vocês estão procurando? O que é procurar? Esturar e ir atrás de alguma coisa. Isso. Ou estão cedendo tentação. As tentações nós já estudamos aqui. Quais são as três tentações? Estudou aqui? Ou estão cedendo a tentação? Então, gente, tem que procurar sem chechar. Tem que estar vigilante o tempo todo. Tem que ir de persistir. E não só dizer, eu não consigo. Tem que ficar consigo mesmo. E dizer, isso é só hábito meu de pensar assim. Isso é só conceito que eu acho. Eu não sei. Como eu vou falar alguma coisa se eu não sei? Eu só acho. Pode. Pode. Isso é, pouco lá, chechando de pouco lá. Parlando de pouco lá e cedendo a tentação, a tentação do poder. De querer mandar. De querer, de comandar. Sua vida e a vida dos outros. Então, a primeira coisa que Jesus já vigiou, não se pode deixar de vigiar a si mesmo. Sempre, o tempo inteiro, está vigilante se o que eu estou fazendo está trazendo alegria para todos. Será que eu desci alguém triste? Será que eu fiquei triste? Se tem que ter o tempo todo com passão. Será que eu me filiei alguém? Será que eu magoei alguém? É importante saber sempre disso. Eu não posso, eu não tenho o direito de filir e magoar alguém. Não tenho o direito de dizer o que eu quero para os outros e obrigar os outros a ouvir o que eu quero de jeito. Eu não sou o centro do universo e tenho que ter igualdade. Eu não posso querer obrigar a ninguém a fazer nada. E nem posso de me chupineter aos outros e tenho que fazer o que eu quero desde que eu não fila os outros e não tire a alegria dos outros. De ter que viziar essas três coisinhas sempre. Não pode chechar nunca de se viziar de popular a vida espiritual. Porque se você para de popular a vida espiritual e vem para a matéria você cai no pecado como vocês chamam na energia negativa. e aí você começa a merecer que Deus lhe dê coisas negativas. E é muito mais difícil na coisa negativa você manter o amor do que na coisa positiva. Então, filhos, não parem nunca de popular. De não parem nunca xixi-xixi-xá de popular o amor a cada minuto na vida de vocês. E como Jesus disse quem popula o que acontece filho? Quando encontrar ficará perturbado. isso pode nem e ao perturbar-se ficar lá maravilhado e reinar sobre o todo. Quem encontrar este amor encontrar esta vida espiritual vai ficar perturbado. E vai ficar no meio do termo entre matéria espírito. A vida de quem acha isso lhe dá um chalto. Lhe muda de baixo para cima. Todas as coisas de quem estão na frente de vocês mudam completamente. Desça de ser o que ela e para achar outra coisa. é isso que acontece com quem acha a vida espiritual. Se a vida muda toda porque a vida material nada tem a ver com a vida espiritual. A vida material é besteira, não existe. e por lixo o cão do chá e da carne fica todo peso aqui porque não conhece outra coisa. Não se eleva para os céus. Eu estive imaginando para que esses monos mais adiantados como vivem o espírito? O que ele faz o tempo todo? Estuda, trabalha, ajuda os outros. quem disse que não tem coisa material? A outra fala é que coisa material não existe. Da forma que vocês vêem, não existe. Então, é o sentido da coisa material. A coisa material existe. A coisa material só existe no sentido. Existe? Existe? Existe. Não existe. ele pode ser um conforto, ele pode ser um descanso. Não deixa de ser um objeto material. Se você quiser ver um objeto material, você não vai assar o descanso. Aqui nós estamos falando dois materiais duros, palpados, faz pouco para matéria densa. Então, matéria densa existe, assim como isso é matéria menos verso. Isso. Matéria existe em quase todo lugar. Matéria coisa não inteligente existe em quase todo lugar. Então, existe. Ela não existe nesse sentido que a gente dá para as coisas. É isso? Isso. Então, ela não existe. Vai existir para você que está pesa nela na visão material. São infinitos mundos povoados, milhões de espíritos pretos. Sério? Isso. O que eles fazem de toda a gente estudar? Trabalhar. Trabalhar em que? Ajudando os outros. E outros? Lá dentro, aqui, em outros mundos. E quando acabar? Um dia vai acabar de ajudar todo mundo? Não vai. Tchau. 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 Tchau.